... Pessoal, a fêmea está defecando O que eu acredito que é o primeiro sinal Que ela vai Liberar aí para o macho fazer A penetração do M-Pens Aí, ó Vê como a cloaca dela está bem esboganhada Vê que sendo exclusiva E olha também o tamanho da cagada Que essa cobra está dando O que eu acredito que ela sabe Que vai passar por um sufoco pesado agora Pois o M-Pens do macho é enorme É grande pra caramba E vocês vão ver o tamanho da bagaceira aí De agora por diante Olha o tamanho da cagada que essa cobra está dando Como é que pode? Antes do acasalamento é normal As fêmeas de Cascavel defecar bastante Eu acredito que ela deve saber aí O que vai Momentos que ela vai encarar Então é normal Ela dar essa esvaziada aí Para que daqui a pouquinho Ela comece a fazer o acasalamento Mas esse macho Mas a defecada foi grande, não foi? Olha a ruma de bosta que ela deixou aí Olha a ruma de bosta que ela deixou aí Olha a ruma de bosta que ela deixou aí Olha a ruma de bosta que ela deixou aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto